Olá, amantes da 7 Marte de todo o Brasil, meu nome é Juliana e esse é mais um episódio de PowPixel. Bom, hoje eu não vou falar da 7 Marte e sim do meu jogo favorito, o Life is Strange. Life is Strange é um jogo desenvolvido pela empresa Dontnod e publicado pela Square Enix em 2015 e ele é separado em 5 episódios. O jogo se passa numa pequena cidade chamada Arcadia Bay e a protagonista é Max Calford, uma adolescente que voltou para sua cidade natal para estudar fotografia na Blackwell Academy. Durante uma de suas aulas, Max descobre que possui o poder de voltar no tempo e a partir daí sua vida vai tomar um rumo completamente inesperado. Controlando a Max, o jogador deve tomar diversas escolhas durante o jogo e essas escolhas vão influenciar no destino dos personagens e é claro, o jogador pode sempre usar o poder da Max para voltar no tempo e alterar a sua escolha caso tenha se arrependido. Nisso a gente tem o aspecto de efeito borboleta no jogo, ou seja, cada escolha do jogador vai influenciar no futuro do jogo. Outra personagem muito importante para o jogo é a Chloe Price, uma amiga de infância da Max que a acompanha durante toda a história e tem fortes relações com o efeito borboleta. Com um poder tão grande nas mãos, Max percebe que alterar o tempo e a realidade pode ter consequências terríveis e vai fazer o possível e o impossível para reparar esses estragos. Outro aspecto muito importante do jogo é que ele é conhecido por ter uma direção de arte incrível e uma trilha sonora emocionante que consegue se encaixar perfeitamente com o jogo. Em 2017 foi lançado Life is Strange Before the Storm. O Before the Storm relata a história antes do primeiro jogo e mostra a relação da Chloe com a Rachel Amber, que foi outra personagem muito importante na narrativa da primeira história. No Before the Storm nós controlamos a Chloe e não a Max, por isso nós não podemos voltar no tempo, mas o mecanismo de escolhas do jogo continua. A Dontnod já confirmou que teremos um Life is Strange 2, porém essa segunda temporada será com personagens completamente diferentes das que conhecemos. Como será um Life is Strange sem nossas Max e Chloe? Bom, vamos aguardar para ver. Muito obrigada por ter assistido e até mais. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma